Os amores, olha só, gente, eu vou trazer mais uma dica com um potinho de creme. É bem fácil, bem simples, porque eu gosto de fazer algo que dê pra todo mundo fazer. A gente vai usar esse potinho aqui de um creme que é muito comum, escala, essa embalagemzinha rosa. A gente vai primeiro, olha, aqui tem mais quadradinho. Então eu vou fazer só uma cavidadezinha assim, ó. E outrazinha. E vou cortar aqui assim, ó. Ele já tem essa forma aqui, tá? Vou cavar ali, mais na lateral. E vou tirar aqui essa parte aqui. Deixa eu ver aqui o estilete. Vamos tirar aqui o topinho lá da tampa, tá? Tampinha a gente guarda, se você tem costume de estar fazendo até zanato, porque de repente pode vir uma ideia aí com a tampa, tá? Tem pinta, dá pra usar pra colocar tinta. Se não, por ter utilidade, separar no saquinho de reciclagem, para os recicladores levar, né? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Olha, tô só dando mais detalhes aqui no pote, tá? Pote livre, eu tô fazendo aqui uma coisa que eu quero assim, então você faz o mesmo aí no seu potinho. Olha, ficou assim, um organizadorzinho. Eu ainda vou passar aqui também, olha só. Ficou fofinho, gente, olha. E vou ainda passar uma fitinha aqui em algum lugar, gente. Ainda tô vendo aonde que eu vou colocar essa fita pra dar um charme. Não sei se aqui no meio ou mais aqui em cima. Acho que eu vou colocar aqui. Deixa eu ver se usar o que tá igual. Mesma altura. Passar aqui com a cola instantânea, esse bico que eu tenho aqui. Aí você pode deixar o potinho simplesmente assim, tá? Precisa colocar mais nada. Eu é porque gosto mesmo de inventar. Esse é um bico que a gente já compra ele assim. Todo pré-guiado, é uma fita toda pré-guiada. Cortar aqui passando um pouquinho pra não ficar... Olha como é linda, gente. Cola instantânea que eu tô usando, gente, mas vocês podem usar cola quente, tá? Olha só. Aí eu tenho aqui um pedacinho de coisa aqui qualquer, que eu não sei nem o nome, gente, assim. Um quadradinho aqui, eu vou colocar bem aqui. Vou aqui. Gente, eu sou indecisa, sabe? Acho que eu vou colocar aqui mesmo. Olha só. Coloco bastante cola, que é pra eu não se soltar. Vou colocar aqui mesmo. Tem gente que faz aí dessas minhas indecisões, olha. Ficou assim. Nosso... Nossa cestinha, bolsinha, não sei. Que é um triângulo, gente. Triângulozinho. Olha só. E com flores também vai ficar bem legal. Deixa eu pegar ali umas florezinhas. A gente pode colocar aqui umas florezinhas. Deixa eu ir buscar e volto já. Umas flores pra colocar. Pronto, gente. Olha. Elas sem as flores. É que você pode colocar, né, alguma bijuteria que você usa no dia a dia. É só jogar aqui dentro. Ou qualquer outra coisa. Mas ficou bem bonitinho, olha só. Potinho de creme que ia pro lixo. Então, você pode também pôr flores assim, ó. Fica bem legal. E também, se a gente quisesse, poderia colocar mais esse bico aqui também, que ficava bem bonito. Mas, o negócio aqui é economizar, reutilizar e economizar. E eu acho que ficou bem fofinha a nossa cestinha com o potinho de creme que iria para o lixo. Beijo, deixa o like, se inscreve no canal. Quero muito, muito, muito você aqui como meu seguidor. E seja abençoado por Deus. Tchau.